Ana Clara, Mari Gonzalez, Jojo Toddynho e mais, confira quem são os 10 apresentadores do MesaCast BBB. Programa será transmitido de domingo a domingo das 19h30 às 21h30. Esse ano o programa vem com muita novidade e um dos projetos inéditos da casa é o MesaCast. A atração será comandada por um elenco refinado. Ana Clara, Nani People, Vitor de Castro, Jojo Toddynho, Ed Gama, Mari Gonzalez, Henrique Lopes, Tamires Borsan, Guto TV e Pequena Lô. Desenvolvido pelos estúdios Globo, o programa terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no G-Show. Música 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 Legenda Adriana Zanotto